Olá galera, aqui que eu falo com vocês, é o Johnny, então galera, a gente vai jogar mais um dos jogos antigos, né, que é esse, né, vocês acham que, olha, isso, velho, a versão moldada também, olha isso, galera, oi, esse jogo, é, eu não sei o nome do jogo, espaço sem lar, mas isso, isso aqui é do meu espaço, oi, esse jogo, é legal, caraca, vem mais pessoas, joga o poder dele, aí eu ganho mais por dois assim, eu joguei agora, joguei agora, galera, logo, caraca, eu vou montar, hein, não posso, tá nos poderes dele, né, oi, viu, aí eu perco a vida toda, e o SP, onde ele faz o SP, caraca, é muito legal, Tô matando. Não. P. Não. Não tenho uma vida. Vou ganhar. Ganhei. 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 Parece que existe o queixo. Galera. Vão, 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 vão. Caraca, eu tenho muito ponto. Meu Deus. Morri. Tem mais uma vida. Galera, olha, olha meus pontos, velho, ficou legal. Vou ver aqui. Meu negócio, não. Caraca, velho, esse jogo é muito antigo. Ele ficou abandonado. Ai. Já? Vai, Eli. Mata. Tô matando tudo, hein. Isso é mais ou menos igual do Gumball, né? Se vocês sabem. Mais ou menos igual. Só porque o Gumball tem aqueles... Aquelas barreiras. Tenho só uma vida. O meu ponto já tá crescendo. E a minha última. Meu L. Vai. Tô matando. SP. O que ele faz? Caraca, ele mata tudo. Quase morri. Quase morri. Calma, calma. S. S. Acho que eu pego esse. Ah, esse é o normal. Eu dei mais normal. Galera, eu tô com medo. SP. Pegou SP. Só porque eu peguei. Eu não peguei. O P. O que tem poder do P? O P é bom. O P é bom. O P é bom. Vamos lá, galera. Ai. Pega mais P. Vou ganhar. Pega o S. Isso é a arma. Não, melhor pegar o P. Ganhei, galera. Galera. Vou pegar o S. Pam, pam, pam. Ah, eu não quero pegar o S. SP. Não, não deu. Porque eu tenho que desviar tudo, galera. L. Também não pego também, né? Cara, eu tô com medo, velho. Pega o S. Ah, o S é meu poder? Ai. Tô ficando mais forte. Calma. Galera. Pega o P. Não. Não teve tempo. Não teve tempo. Não teve tempo. Pega o P. Não teve tempo. Ninguém. Pega o P. Não é. Claro que não é. Ah, isso. Falta um robôzinho. Aí. Vocês têm louco. Gente, olha. Aí, galera. Já acabou tudo. Galera, eu tenho só uma vida e ninguém tá me matando. Calma, 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 calma. Não posso pegar mais o S. Galera. 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 Eu tinha muito, muito. Muito ponto, velho. Eu tinha três partidas, galera. Muito que eu não quero, não, porque eu não tenho mais nada. Porque eu quero. Ai, nada, não. Vou. Help, socorro. Também no negocinho. Play, meu. Vou pegar o R. Olha, ele é o melhor. Ah, mas não. SP. SP dá isso. Vou logo. Pé. Mato. Não, S, não. Minha segunda partida. Não, não posso pegar o S. Porque eu já tenho poder porcaria do S. Vamos logo. P. Aí. O P é melhor. E o L também. Imagina o L. Ui, tem duas vidas. Não peguei. Galera. Muito estranho isso daqui, velho. Aí, L. É. Você chegou na hora. Já que eu tenho duas vidas. Esse penal é esse penal. E eu vou acabar com essa bagaça. Eu nem sabia que eu era um ML. E aí. Aí, galera. Aí, galera. Então, galera. Se você deve gostar. Se você quer mais jogos antigos. Deixe o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Para receber todas as notificações. E... Fica com Deus. Estamos juntos. E... Fui. Tchau.